E em agosto tem show do Capital Inicial no Country Club. As vendas já estão liberadas. Já estão liberadas as vendas para o show do Capital Inicial em Guaxupé. O show será realizado no Country Club no dia 23 de agosto. Os setores serão divididos em camarote open bar, área VIP e pista. Os preços variam de R$ 50 a R$ 120 para não sócios e para os sócios de R$ 40 a R$ 95. Mais informações sobre valores e pontos de venda podem ser encontradas no Guaxupé Country Club.